Obrigada Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia. Queria dar aqui alguns números que vão ao encontro de algumas coisas que já foram ditas e gostaria só de esclarecer. Em primeiro lugar dizer que parte do investimento que é feito nas escolas em edificado está centralizado na contrapartida pública nacional e não no orçamento do Ministério da Educação. Isso mesmo está no relatório da UTAU, portanto não sou eu que o estou a dizer. Há uma parte deste investimento que não aparece visível no orçamento da educação mas que está na contrapartida pública nacional. Queria também dizer que celebrámos quase 200 acordos com câmaras municipais não só para tirar do papel o Portugal 2020, mas também com dinheiro do orçamento de Estado. E queria também dizer que esta ideia de que só o governo, este governo é que celebrou acordos com as autarquias no âmbito de Portugal 2020, não é verdade. No fim de 2015, antes do governo tomar posse, houve alguns muito poucos acordos celebrados pelo anterior governo, tinham era uma diferença. É que a contrapartida pública nacional não era dividida, era totalmente suportada pela autarquia. Era essa a pequena diferença. É, é, é. Queria só continuar. Continuando. Há pouco, salvei-lhe a senhora deputada Germana de Sousa, referiu, eu dou-lhe um exemplo, a senhora referiu dos 20 mil euros para a manutenção, se chegava, se não chegava. Como sabem, está no decreto de lei da descentralização que este número vai ser revisto. Mas depois também disse, mas vai ser revisto com a Asensora Nacional de Municípios, mas depois também disse que estes 20 mil euros não chegavam sequer para o gás e eletricidade. Senhora deputada, os valores relativos ao gás e eletricidade e outros consumíveis não saem dos 20 mil euros para a manutenção, saem de reforços que são enviados para as escolas. Só para corrigir. Queria também referir que as pequenas intervenções, sim, são pequenas, senhora deputada Rita Bessa, são pequenas intervenções dos tais 100, 120 mil euros, mas a verdade é que chegaram a 165 escolas já concluídas e estão mais de 50 em curso. São, de facto, obras pequenas, mas são obras que contribuem para melhorar o conforto de quem lá está dentro e não devem ser desvalorizadas e juntas chegam a cerca de 31 milhões de euros. Portanto, queria também e finalmente dizer que nós estamos a retirar, até ao fim da legislatura, 440 mil metros quadrados de amianto. Gostaria de salientar que o Governo anterior tirou, já lá vou, que o Governo anterior tirou 236 mil metros quadrados de amianto. É esta a comparação. E tirou-os das coberturas dos passadiços, onde é fácil fazê-lo, não os tirou dos telhados, onde é muito mais difícil fazê-lo e onde implica uma intervenção muito maior. E finalmente, para terminar, dar aqui uma resposta que tem a ver com os assistentes operacionais que irão chegar às escolas. Uma parte é para suprir definitivamente baixas prolongadas, outra parte ficará em termos a estudar numa bolsa que terá que ser regional, porque as pessoas não podem andar pelo país inteiro a deslocar-se. Portanto, tem que ser estudada a forma de criar essa bolsa. E finalmente, uma nota final para dizer o seguinte. O investimento no edificado, foi falado aqui, está a ser usado com as verbas do Portugal 2020, que é muito inferiores às do Cren, como também já aqui foi dito. E obviamente que a execução financeira de um programa é sempre remetida para os anos finais desse programa, porque a execução só ocorre depois de pago. É por isso que apresentam que, ao terem terminado o programa do Cren, no fundo com o programa que foi negociado pelo governo anterior ao vosso, que conseguiram essa execução. E, portanto, não tirem isto quanto ao edificado. E só para terminar vou dizer, parece que só o edificado interessa, as pessoas interessam. E no que toca às pessoas, vinculamos professores, aumentamos assistentes operacionais, investimos em ação social escolar, distribuímos manuais gratuitos. E isso é uma verdade e um facto com o qual têm que lidar. Muito obrigada.